Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou Anderson Figo e esse é o Direto da Bolsa. O Ibovespa operava em leve queda de cerca de 0,5% perto do meio-dia desta quarta-feira, ainda na casa dos 97 mil pontos. O mercado digeria resultados financeiros e o noticiário corporativo. O grande destaque da sessão ficava por conta da Raia Drogazil, que via seus papéis subirem quase 9% no dia. Embora tenha apresentado um lucro quase 1% menor em 2018, de cerca de 509 milhões de reais, a rede de drogarias também anunciou a aquisição da concorrente Onofre. Por esse motivo, as ações da Raia Drogazil já haviam subido mais de 3% no pregão de ontem. A rede de farmácias não revelou o valor da transação, mas o mercado aparentemente gostou da notícia. Bom, do outro lado da bolsa, quem liderava as perdas do Ibovespa perto do meio-dia era a Iguatemi, com queda de mais de 2,5%. A administradora de shopping centers divulgou o lucro de R$ 260 milhões em 2018, com um aumento de quase 18% sobre o valor de 2017. Mas os analistas do Credit Suisse não gostaram do nível maior do que o esperado dos custos de vendas gerais e administrativas. E fora do Ibovespa, outra empresa que divulgou o balanço chamava atenção nesta quarta-feira. A seguradora Sul América via suas ações caírem mais de 7% perto do meio-dia. A empresa apresentou lucro de R$ 905 milhões em 2018, 17% maior do que um ano antes. A Sul América também viu suas receitas e o retorno sobre o patrimônio líquido crescerem no ano passado, mas os números ficaram abaixo do esperado por analistas. A equipe da Brasil Plural afirmou em relatório que a visibilidade do negócio é bastante baixa, com forte sazonalidade entre os semestres. Isso torna o cenário desafiador para a Sul América. Já o banco americano JP Morgan rebaixou para neutra sua recomendação para as ações da Sul América. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercados, você encontra aqui no site Exame. Exame.